Leucádio Oliveira, um dos melhores açougueiros do Brasil, a potência de Goiás, DJ Luiz Gustavo. Pensando em você aqui no balebendo, se não me responder, eu vou me acabar. Dá mais uma chance pra esse vaqueiro que só quer te amar. Marela retorna a minha mensagem e pensa direito, lembra do meu amor e daquele meu bebe. Leucádio Oliveira, um dos melhores açougueiros do Brasil, a potência de Goiás, DJ Luiz Gustavo. Por favor, olha a minha mensagem e vê se veja ainda, onde a noite eu não me sofri com a recaída, recaída de você. Você tá mexendo comigo, veja que ele fica, não sai do meu pensamento, pensando em você aqui no balebendo, Se não me responder, eu vou me acabar. Dá mais uma chance pra esse vaqueiro que só quer te amar. Marela retorna a minha mensagem e pensa direito, lembra do meu amor e daquele meu bebe. Mais uma chance pra esse vaqueiro que só quer te amar. Marela retorna a minha mensagem e pensa direito, lembra do meu amor e daquele meu bebe. Apoio, carvão e distribuidora Brasinha e Superbola Supermercado.